Música Está interditado o Centro de Convivência, está oferecendo risco às pessoas E o Castro Mendes em obras desde 2006 Não tem teatro em uma cidade, quem quer assistir uma peça ou vai no shopping ou vai em Paulínia Não tem teatro municipal, a orquestra sinfônica, que é uma das maiores do país, não tem onde ensaiar A situação é tão lamentável Daquele tamanho, um milhão e tantos mil habitantes Universidades, indústria, comércio Nós não temos teatro O que é uma pena para uma cidade do porte de Campinas, com todos os seus potenciais Que tem um instituto de artes como tem dentro da Unicamp É um absurdo, até porque eu acho que a cidade tem dois teatros Não são os teatros, acho que Campinas merecia um teatro municipal à altura da cidade Mas certamente, isso acho que faz parte de um projeto maior, de longo prazo Eu acho que é nesse sentido, viu Adriano, que você deve orientar a sua atuação aí No sentido, por exemplo, de sensibilizar o nosso candidato sobre a importância de Campinas O Ministério da Cultura se inserir nesse conceito nacional de institucionalização do projeto cultural brasileiro O Ministério da Cultura, nos últimos dez anos, a partir do governo Lula Que teve justamente como orientador o seu projeto de governo Foi um projeto de cultura altamente consensuado nacionalmente Ou seja, houve um compartilhamento sobre as necessidades A partir daquele grande programa de 94 Foi o primeiro projeto de cultura nacional com consulta nacional Que nós fizemos dentro do PT, entendeu? E que eu chamava-se Cultura como Invenção do Futuro E que foi a semente do Imaginação Serviço no Brasil Que foi ampliado e desenvolvido Onde surge a ideia justamente do Plano Nacional de Cultura E tendo como complementador, vamos dizer, como articulador desse plano o sistema nacional Então desde que nós entramos no governo O ministro Gilberto Gil, ele então passou a trabalhar em função desse plano Mas também em sintonia com a convenção sobre a promoção e a proteção da diversidade cultural da Unesco Que foi aprovada em 2005 Então nós tivemos na cabeça disso E foi justamente na reestruturação que nós fizemos do ministério Que a gente, e o projeto, logo de início, de consulta pública sobre a lei com a lei Mas que na verdade passou a ser um projeto de consulta, vamos dizer, pública nacional Foram visitados 22 estados, entendeu? Então a gente começou a realmente dialogar com a sociedade A gente passou a trabalhar no ministério sobre três eixos Que foram o eixo da criação, o eixo simbólico do artista criador O eixo da cidadania, da inserção cultural Com todos os grandes projetos, cultura viva E principalmente vendo cultura como direito E não como mero entretenimento Como, vamos dizer, os governos anteriores Aí o governo anterior particularmente Vamos dizer, deixou a cultura totalmente voltada A uma visão de entretenimento, de evento Entendeu? Voltados apenas para a lei de incentivos E sem desenvolvimento de políticas públicas E com a sociedade completamente apartada de qualquer tipo de participação E nós elegemos a participação popular A participação da sociedade Como elemento legitimador dessas políticas Então, e é isso que a gente vem trabalhando As duas grandes conferências nacionais de cultura Então, estabelecer uma série de prioridades Onde foi criado o conselho nacional Dessas conferências A gente constituiu o conselho nacional de política cultural Que hoje todas as políticas do ministério São submetidas a esse conselho Do ponto de vista crítico Para que eles possam contribuir, aperfeiçoar E possivelmente acrescentar Sugerir, fazer sugestão de novas contribuições E ao mesmo tempo Isso é uma conquista extraordinária E a possibilidade através das conferências De a gente, vamos dizer, ter o plano nacional de cultura constituído E o sistema nacional constituído O Lula Isso se transformou em projeto Foi, aliás, de candidatos De deputados petistas Entendeu? E foi para o congresso E até que fez toda a tramitação Ampla discussão nacional E finalmente, no dia 2 de dezembro Antes de deixar o governo Lula sanciona a lei do plano nacional de cultura Então, eu recebi Eu estava com o presidente da FUNAT Recebi a convenção da ministra Ana de Holanda De justamente estar implementando o plano nacional de cultura Entendeu? Então, eu falei dos dois primeiros eixos E o eixo da economia criativa A economia criativa Agora é uma secretaria do ministério Entendeu? Isso, a ministra Ana de Holanda Fez uma nova reestruturação do ministério Para que o ministério pudesse estar Com as possibilidades De estar enfrentando os novos desafios Com uma estrutura já mais afinada Para esse novo momento Entendeu? A minha secretaria Passou a ser uma secretaria Absolutamente estratégica Que é a secretaria de políticas culturais Com a responsabilidade De implementar o plano nacional de cultura Que se constitui Das metas Se constitui Dos planos Territoriais Ou seja Estaduais, municipais e setoriais E também Como complementação de tudo isso O articulador Que é o sistema nacional de cultura Que está em fase final de votação Deve ser aprovado agora Nós ainda temos o Vale Cultura Para ser aprovado Temos a PEC 150 Que estabelece 2% para a cultura Ou seja Uma série de Os nossos parlamentares Foram construindo também Uma pauta parlamentar Para Vamos dizer Criar Essa sinergia De dar Uma robustez Para o Ministério da Cultura Para quem pudesse cumprir realmente Seu papel estratégico Na Rio+, por exemplo Nós tivemos Defendendo A partir das discussões Que a gente tem feito Do plano nacional Do plano internacional Também Com a Agenda 21 Que é a Agenda da Cidade Lá em Barcelona Que saiu Vamos dizer Dentro do âmbito Das discussões Do Fórum Social Mundial E que Hoje A gente vê A cultura Como o quarto pilar Do desenvolvimento sustentável Entendeu? E na verdade Um pilar Muito mais importante Na verdade Porque tanto o social Quanto o econômico Quanto o meio ambiente A cultura está Entendeu? Então a cultura Tem esse poder Na Rio+, Nós tivemos Discutindo isso O Ministério da Cultura Teve no Calpão da Cidadania Do Betinho Fez um trabalho De reflexão De discussões Durante todo o período Da Rio+, Onde Essas questões Foram debatidas A questão indígena Por exemplo A questão Quilombola Ou seja A cultura afro-brasileira E com relação Aos territórios Quilombolas Que estão Bastante ameaçados Então Houve reuniões Bastante importantes Então Tem um contexto Aí Que me parece Que Cantinas Ficou apartada Cantinas Realmente Olha Eu estava falando De momentos Importantes Quer dizer Cantinas passou Sempre foi uma cidade Que tinha Vamos dizer Os grandes espetáculos De teatro Eram lançados Em Campinas Entendeu Isso na década De 70 Ou Vamos dizer Porque é uma plateia Extremamente Atraente Porque É uma plateia Que não só cultivava O teatro Música Orquestra De Campinas De Campinas Com Benito Com Ares Então tem toda uma aura A própria Unicamp O trabalho Que foi desenvolvido Na Unicamp Com relação Ao ensino Do teatro Tudo isso Não pode ser Vamos dizer Simplesmente Esquecido Ignorado Porque tem Um público Formado Tem um potencial Tem um potencial Até a de Carlos Gomes Não é pouca coisa Lógico Tem uma classe artística Da cidade Hoje Que Leva seus projetos Na área de teatro Principalmente Mas em outras áreas Também Para fora De Campinas Porque não tem espaço Na cidade Para essa expressão Mas eu queria te perguntar Uma outra coisa Que tem a ver Com a tua fala Quando você fala Do projeto Nacional De desenvolvimento Do país Tanto econômico Quanto social Nós temos atualmente Em Campinas Um candidato a prefeito Que foi do IPEA E trabalhou Junto com o presidente Lula E depois junto Com a presidente Dilma Também Foi um grande parceiro nosso Um grande parceiro No sentido também Dos números Da cultura O Sistema Nacional De Informações Indicadores Culturais Ele vai estar trabalhando Justamente Com esses novos Indicadores Com esses novos A sociedade vai estar Agregando dados Para que a gente Possa estar Então o Poshman É um candidato Excepcional Porque ele é um homem De uma grande interioridade É um homem inteligente Um homem afeito Às estatísticas Ou seja Afeito também Ao planejamento E que tem Uma consciência No plano Do seu conceito De desenvolvimento Onde a cultura Passa a ter um papel Assim importante E aí eu acho Que você Embora seja um economista Mas tenha essa clareza Em relação às políticas sociais Nós estamos trabalhando A economia da cultura Justamente a economia criativa Então a cultura Está inserida No processo econômico Está inserida Só que não Da forma Subalterna Vamos dizer Submetida A uma lógica De mercado Extremamente Perversa E que desfigura E descaracteriza Vamos dizer Despoja O cidadão Dos seus direitos Porque ela é feita Para quem pode Entendeu Não só produzir Como também Usufruir Dos bens E serviços culturais Entendeu E também Até porque Também Ignora Essa A diversidade cultural E as diferentes Formas de manifestação O hip hop Por exemplo É uma manifestação Da maior importância Na cultura brasileira Hoje Entendeu A juventude brasileira Principalmente A juventude Que não tem condições De ter acesso Aos bens e serviços culturais Ela desenvolveu A cultura hip hop No sentido justamente De ser um Esteio Para manifestar Para ser Um instrumento De manifestação Não só Do seu poder criativo Mas também Do seu protesto Mas também E vamos dizer De inclusão social Entendeu De trabalhar Numa cultura De paz Ou seja São Você tem essa vivência Do hip hop E eu Eu particularmente Eu vi todo o nascimento Aqui Do hip hop Os manos O Mano Brown E a parceria Que o hip hop Sempre teve Com as forças populares Era de apoio A Ao nosso As candidaturas Do PT Ter aqui Justamente por considerar Que eram candidaturas Que vinham Ao encontro Das preocupações Desses artistas Que Na verdade Passaram Vamos dizer Vamos dizer Hoje O hip hop Está no Brasil No Brasil inteiro Na verdade É um movimento mundial Eu vejo Quantas vezes Manos nossos Indo para o exterior E trocando experiências Aí E Nas Nas nossas Incursões Aí pelo exterior A gente sempre Tem essa referência Da presença Do hip hop Também nas discussões Internacionais Então eu acho Que Você pode ter Uma colaboração Muito importante No sentido De que Campinas Possa estar aderindo E se integrando Ao sistema nacional De cultura Com tantas outras Cidades aqui Do interior paulista Já estão aderindo No Brasil todo Já tem mais de mil São mil e tantas Cidades que já aderiram E quem não aderir Não vai poder participar Vamos dizer Dos benefícios Do sistema Porque Para você fazer parte Do sistema Tem que ter o CPF Que é um conselho municipal Paritário Um fundo De cultura E também Um plano municipal De cultura Para que A cidade Se insira Nesse movimento Nacional E possa estar Vamos dizer Trabalhando em sinergia Com o plano Estatual de cultura E com o plano nacional E contribuindo Para a consecução Das metas nacionais Então a cultura Agora Ela tem um rumo Ela vai deixar De ter Essa Instabilidade De um governo Que muda E o outro Faz tudo Ao contrário Hoje um governo Vamos dizer Ele vai ter Tanto no plano municipal Como no plano estatual Ele vai ter Que se pautar Pelo plano nacional Para que ele possa Estar inserido Nesse processo Política As metrizes Do plano Essas metas Elas são metas Construídas A partir de Uma grande Legitimidade Mas as especificidades De Campinas Certamente Serão respeitadas O Ministério O Ministério da Cultura Não influi Absolutamente Na construção Desses planos A autonomia É do município Mas certamente Vamos dizer As grandes Vamos dizer Vertentes Os grandes eixos Do plano nacional Certamente Vão estar presentes No plano municipal Porque é uma forma Também De que Haja essa Consentação De que haja Esse Vamos dizer Esse equilíbrio Local Município Em sintonia Com o projeto Do desenvolvimento Nacional Exatamente E é esse Esse o grande desafio Campinas Não pode prescindir Mais Desse Vamos dizer De estar Inserida Nesse movimento Nacional E Campinas Tem que ter Um papel protagonista Entendeu Porque é Uma das cidades Do país Que tem Uma tradição Que tem Tudo Para ser Uma cidade Que pode Vamos dizer Está dando Uma contribuição Muito importante Tem uma classe Artística Sólida Tem uma produção Tem movimento Teatral Tradicional Tem movimento Musical De vanguarda Popular Tem Tem a Unicamp Ali inserida Dentro No seio Da cidade Com contribuições Importantíssimas Entendeu E tem Uma plateia Tem Campinas É uma cidade Tradicionalmente Com uma sensibilidade Cultural Que sempre Que sempre Que sempre foi Teologiada Entendeu Eu me lembro Que na época Que nós viajávamos Com as companhias De teatro A gente tinha Alguns públicos Assim Vamos dizer Que a gente Considerava públicos Muito especiais O de Porto Alegre Por exemplo Que é uma cidade Bastante politizada E com a vida Cultural intensa E Campinas Era uma cidade Que era referencial Nesse sentido Entendeu Então Eu diria Que hoje O Ministério da Cultura Tem condições De estar Vamos dizer Oferecendo Para os gestores Possibilidades reais De uma inserção Nessa Nessa Consertação Nacional E de estar Prestando Vamos dizer É Está dando apoio No sentido De aperfeiçoamento De gestão Os programas Que o Ministério Vem desenvolvendo E os editais São editais Que vão desde O apoio A produção Até Vamos dizer A capacitação Também Entendeu Oficina A FUNAS Tem vários programas Relacionados A literatura E que A Campinas Vai poder Estar Usufruindo De tudo Isso Entendeu E certamente Acho que Deve-se Pensar Não sei Quanto é Que está O percentual Hoje Com relação Ao orçamento Da cidade Da cultura Esse é um tema Interessantíssimo Isso É importantíssimo Nós entregamos O governo do PT No final de 2004 Na gestão Que o Walter Pomar Foi secretário Começou com o Toninho E terminou com a Isalene Infelizmente Porque o Toninho Foi assassinado E nós entregamos Cultura Amplo senso Era Acima Da casa Dos 3% Nós estávamos Acima Daquilo que a PEC 150 Pressupõe Para o município Eu participei Mas isso se perdeu No governo seguinte Lá na estação Estação cultura Eu estive participando A convite do Walter Como membro Do Ministério da Cultura De várias Discussões importantes Onde Vários Segmentos Da cidade Estavam presentes Entendeu Assim Já havia Nessa A proposta Do secretário Walter Pomar Era uma proposta Muito importante Para a cidade No sentido De que não era Dirigida apenas Para um público Específico Mas para toda A cidade Então Eu me lembro Isso é um luxo Não era um luxo Pelo contrário E eu senti Uma grande participação Eu me lembro De um De um encontro Que Aí teve uma série De apresentações Ali Na estação Cultura Que foram Maravilhosas Entendeu Eu estava Falando Tem toda a parte Do audiovisual Hoje Que também pode ser Uma área Muito desenvolvida A parte digital A cultura digital Também Nós estamos Lá no Ministério Implementando Uma política nacional Para a cultura digital Importante Ou seja Tem Eu acho Que tem uma possibilidade Real Você Como vereador Pode estar Vamos dizer Trabalhando Todos esses temas E dando esse apoio Fundamental Para o postman Entendeu Para que o executivo E o legislativo E mandem juntos Porque a gente sabe Que não basta Só você ter O executivo Ter o prefeito É fundamental Que você tenha Um legislativo Que possa estar Trabalhando Nessa Nesse tipo De Nessa sinergia E que também Vamos dizer Pode consolidar A política Para consolidar A política Através De novas leis E de E ter um espaço Aí Para que a população Também possa se dirigir Ao legislativo No sentido Das suas reivindicações Canal de participação Popular Exatamente E é uma coisa Que tem faltado Em Campinas Porque no último período Aconteceu uma tentativa De construção Do plano municipal De cultura Via câmara municipal Via governo Que foi de cima Para baixo E isso gerou Insatisfação Na classe artística Na população De uma forma geral E acaba Que não Não se avança Com isso Então acho Que é um tema Fundamental Então olha Tem aí uma Nós estamos Em 2012 2013 Vai ter a nova Conferência Nacional de Cultura Então Acho que uma das coisas Diante desse Desse aspecto Desorganizativo Que teve aí Nesses últimos anos Acho que seria Importantíssimo Se fazer Uma nova Conferência Municipal De Cultura Logo no início Já preparando-se Para a Conferência Nacional Que é o ano que vem Entendeu E já Para poder Estar dando Vamos dizer As novas Diretrizes Já a partir Dessas conquistas Do plano nacional Tudo Para a construção De um projeto Vamos dizer Para os próximos Quatro anos Para a cidade De Campinas Eu acho Que é o momento Exato Eu acho Que Vamos dizer Você está chegando No momento certo O Poshman Tomara Possa estar Vamos dizer Sendo eleito Para poder estar Cumprindo Esse novo momento Na cidade De recuperar O tempo perdido Recuperar o tempo De perder E fazer com que Campinas Ocupem novamente O seu espaço No cenário nacional Entendeu No cenário político Também Porque Campinas Não merece isso Não é agora Que Campinas Vai ficar Nessa situação Tão Injusta A população Não merece isso E eu tenho certeza Que a população Vai estar muito consciente E vai estar Realmente pensando Muito no seu voto Esse ano Eu acho Que É um momento De virada Acho que o Márcio Qualifica Esse debate Eleitoral No Campinas Eu queria dizer O seguinte Viu Adriano Eu queria manifestar Aqui publicamente O meu apoio A sua candidatura A sua candidatura Ao que você representa É o que você pode fazer Queria deixar claro Muito bem Música Tchau Tchau